Kardec, ele ficou tão impressionado quando ele lança a doutrina que várias celebridades da época se convenceram das verdades espíritas. Dentre eles o escritor romancista Vitor Hugo se tornou espírita, Alexander Kizakov e o outro grande nome que foi Arthur Conan Doyle, o criador do personagem Sherlock Holmes. Tem gente que pensa que esse nome existiu, mas o Sherlock Holmes foi a criação de Arthur Conan Doyle. Que ficou tão impressionado que terminou a vida viajando o mundo todo, escrevendo livros espíritas e levando o espiritismo para vários lugares. O espiritismo estava incomodando tanto, porque a alta sociedade parisiense estava ali envolvida com os fenômenos mediúnicos, com os fenômenos mesagirantes que depois começaram, os espíritos começaram a se comunicar, e que a sociedade dialética de Londres contratou o maior químico físico, um dos maiores cérebros do século XIX, William Crookes, que reinventou os raios católicos da Lâmpada Florescente, para desmistificar o espiritismo. Ele foi pago para desmistificar. Ele passou seis meses pesquisando uma média de nome Florence Cook, exatamente. Ele foi para negar, ele recebeu dinheiro para negar. Ele pesquisou durante seis meses uma média chamada Florence Cook, que se materializava o espírito de Kate King, e ele tinha uma amiga que era médica. E ele narra isso no livro Fatos Espíritas, que ele fala com essa sua amiga que era médica e dizia que tinha contato com o espírito, que tinha um corpo, que tinha calor. A sua amiga médica disse, eu só acredito que você tem contato com o espírito e que tem um corpo, se eu puder fazer o exame ginecológico. Então ele combina com ela, quando o espírito de Kate King aparecer, ela foi lá, fez o exame ginecológico nela. Então, assim, eu entendi. Ela recebe o espírito. Ela materializou. Não, ela libera o ectoplasma pelo nariz, pelo vidro, pelos órgãos genitais, e o espírito se materializa. Se torna tangível e palpável. E ali ela fez o exame ginecológico. Na... No espírito. Mas essa história que ele está contando, não sou eu. Essa história que ele está contando é o William Crookes, um dos maiores cientistas do século XIX. Está escrito e publicado isso aí. Então ele se convenceu. Tanto que quando ele estava com o trabalho pronto, ele teve que apresentar na Sociedade Elétrica de Londres o resultado da pesquisa. A plateia estava lá, repleta de cientistas, 400 homens de ciência, ele começou o seu discurso dizendo já não vos digo que os fenômenos espíritas existem. Eles são reais. Incomodou todo mundo. Porque ele não só se dizia convencido, como se dizia espírita convicto dos fatos. Então está aí publicado, para quem quiser ver. Então não é uma... Como é que você chamou aí? Ectoplasma? Como é que é? Ectoplasma. Acontece hoje ainda ou não? Ainda tem. Alguns médicos que vão no Rio de Janeiro, tinha lá no Frei Luiz, no centro, porque eles faziam um trabalho de materialização. Só um médico foi assassinado tem alguns anos já. E materializava o quê? Outra pessoa? Era um médico. Materializava um médico que fazia um trabalho de cura nesse centro de Frei Luiz. Gente... E é uma pessoa muito interessante para você trazer aqui. Não? O que aparecia? Não, o espírito não. Mas o médico... Já pensou? O médico que trabalhou junto lá com os espíritos, o doutor Paulo César Frutuoso. Existe... Putz, agora eu vou entrar numa... Trazer ele aqui. Eu estou com medo. Existe a possibilidade... Olha a minha pergunta. Não é uma... Eu não quero... Eu não estou botando a prova. Eu não estou... É... Mas existe a possibilidade de eu estar conversando com o médium e o espírito falar Quero trocar uma ideia com esse Ricardo Ventura? Também não é assim que a coisa funciona não, né? Dessa forma da... Não, não é uma hora que eu vou... Parece aí, entendeu? Mas existe a possibilidade do espírito falar assim Eu quero aparecer. Tipo, ele não pedir permissão e incorporar ali no... Claro, isso ocorre dependendo do médium e da situação. Isso pode ocorrer. Isso pode ocorrer. Eu não estou dizendo que eu quero que ele faça. Entendeu? Até naquele pinga-fogo ele dá uma parada e conversa, né? É. Como é que chamava o anjo dele lá? O Emmanuel. O Emmanuel. O Emmanuel. Rapaz, a história de Chico... Olha, Ricardo. A história do Chico, Xavier, é simplesmente fantástica. É fantástico. Porque olha, Chico... O Chico, tudo bem. Eu falo que o Chico é complicado. Só quando... O cara escreveu 400 livros, cara. É, quase 450 livros. Ele psicografou. E ele produziu contos, ensaios, crônicas, apólogos, poesias, dos mais variados estilos. Estilos diferentes. E quando eu estive no programa do Amaury Júnior, dando entrevista, estive três vezes. Na segunda vez, o Amaury me falou que o pai dele era especialista em Humberto de Campos. E Chico psicografou o Humberto de Campos. Eles pegaram o livro, os amigos, levaram para o pai do Amaury Júnior. E perguntou, isso aqui parece com o Humberto de Campos? O Amaury fala... Que o pai dele olhou e disse, não, isso aqui não parece com o Humberto. Isso aqui é Humberto de Campos. Está lamentando o meu canal no YouTube, o Amaury falando isso. é o Amaury não é espírita. E está lá, e o pai dele falando isso. Então, como é que você consegue, como é que você pode explicar isso? A gente está falando do Brasil agrário. Chico só tinha o quarto ano primário. Era um caixa que ele se passava atrás de um balcão, e Pedro Leopoldo, e Minas Gerais. Nós não estamos falando com o chat GPT, né? Que hoje daria para o cara... Não tinha internet, não tinha nada. Agora, o cara fazer 450... E outra coisa, todos os... E quando vieram os gringos lá? Ah, pegamos ele. Davi Náster e Jamanzon se passando por... Ó, tem frutinha lá. Vamos receber a... Vamos receber a frutinha da Tico aqui. Olha aí, olha aí. Muito obrigado, Tico. Ele recebeu lá, o Davi Náster e Jamanzon da revista Cruzeiro, se passando como jornalistas americanos, né? E ali fizeram a matéria com o Chico, e o Chico, na hora de ir embora, deu um livro a cada um. Eles não olharam nada dedicatório, nada. Quando chegaram em casa, o Jamanzon abriu o livro, o Davi Náster olhou, e tem uma dedicatória do Emmanuel endereçada a ele, com o nome dele no livro. Aí ele liga para o amigo deles, abre seu livro aí, o que é que tem escrito? Isso aí tem uma dedicatória. Eles ficaram impressionados. Isso é matéria da... Tem um depoimento dele no Globo Repórter. Porque eles foram lá para desmascarar, e aí eles falaram, desmascaramos o Chico, e se convenceram. Nós passamos por dois repórteres americanos, e ele não percebeu. Não percebeu, não percebeu nada. Não percebeu nada. E outra coisa, Ricardo, o Chico, ele doou todos os direitos autorais a 80 instituições de caridade. Morreu pobre. Todo o dinheiro que ganhou, você vê, ele vendeu aí milhões e milhões de livros, e não ficou com nada. Quer dizer, ele morreu, você vê hoje, a turma ganhando dinheiro com religião. Não, é isso que eu estou falando. E o Chico não ganhou. Isso é complicado. Ele acreditava no que ele pregava, porque ele doou tudo. Ele doou tudo. Isso é complicado. Ele doou tudo. De tentar fazer um paralelo com uma fraude, ou com uma esquizofrenia, porque é muito redondinho. São coisas que não dá. Um esquizofrênico não teria estilos diferentes. Ele não teria, como é que chama aquilo? Um cotidiano, sabe? Um se colocar para fazer aquilo. Tem um livro dele. 450 livros, cara. Chegou a ser o autor mais lido do Brasil na época. Olha, tem um livro dele chamado Paulo Estevam, É a História do Cristianismo Vivo. Ele descreve Roma como nenhum autor descreveu. Ele narra as bigas, as batalhas. Ele nunca esteve lá. Ele só tinha um quarto ano primário. Como é que ele consegue descrever Roma daquele jeito? Todo aquele contexto, aquela situação, a arquitetura da época, ele descrevendo tudo? Você acaba de assistir a um corte para você acessar o conteúdo na íntegra. O link está nas descrições. E para você não perder nenhum bate-papo, inscreva-se agora no canal.